E aí pessoal, tudo beleza? Me chamo Matheus, seja muito bem-vindo aqui nesse vídeo, tá? Tá procurando aí a melhor lista, o melhor aplicativo de IPTV pra ter na sua televisão hoje ainda. Eu vou te dar uma super dica, tá? Eu já testei diversos, diversos tipos de aplicativo, tá? Eu vou deixar até eles aqui abaixo por ordem do melhor, assim, para o pior, entre aspas, que não chega a ser o pior, tá? E a melhor pra mim até hoje tá sendo a Gold Card. Tô utilizando ele há mais de sete meses, muito bom, vale muito a pena, não tem travamento, que é um sistema P2P, é muito mais rápido que a IPTV comum, tá? Tem mais de 40 mil conteúdos aí de filmes e séries a canais abertos e canais fechados. E esses filmes e séries vão atualizando todo dia. Sai um filme, uma série na Netflix, Amazon, Globoplay, Apple TV, passa um dia, no máximo, já tá dentro do sistema da Gold Card que você pode estar olhando a qualquer momento. Com isso, fez com que eu economizasse. Eu cancelei a Amazon, cancelei Netflix, cancelei Apple TV só pra ter a Gold Card TV. Eu deixei uns outros aplicativos aqui pra você dar uma olhadinha qual cabe melhor no seu bolso, qual é melhor pra o que você quer, se você gosta de filme, séries, se você gosta de canais abertos, canais fechados, gosta de futebol, de desenho, cada um vai ter o teu estilo. Mas pra mim, de todos eles, a Gold Card é a melhor, mais prática, simples e barata, e você não paga mensalidade. Você vai dar uma olhada porque você não paga mensalidade. Eu só quero te dar uma super dica, tá? Quando você for dar uma olhadinha, só olhe pelo site oficial. Todos os que eu deixei aqui abaixo é site oficial. Mas só veja pelo site oficial porque eu já vi muitas pessoas aí que tomaram golpe na internet porque foram ver Gold Card, foram ver a Plug TV e não era o site oficial. Então elas tomaram golpe, tá? Porque tem muita gente utilizando o nome desses aplicativos pra aplicar golpe. Então só veja pelo site oficial, tá? Espero poder ter te ajudado aí e tchau, tchau.